Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo e agora nós iremos apresentar Spirits of Destiny Quem dera que fosse Destiny Tá bom galera, vamo lá Pensando aqui assim, pô se fosse Destiny ia ser legal Mas é... É, parece Quake, mas tudo bem Vai ser até que eu joguei isso Deve ser versão atualizada Não expandiu não Meio que ficou curto mesmo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O enter. O golzinho do um do... do Xbox... Eita! Ah, de boa. O golzinho do um do Xbox 360. Aquela versão de 10 GB. Bem galera, é... Sai da edição aqui é mais provável. Deve ser isso aqui não. Não. Vamos olhar pra cá. Uma nova saída. É só apertar o enter. Que a porta relativamente se abre. Isso aqui também é meio complicado. Não é de primeira que abre. Não é sensível. Não é muito sensível. Tu apertou... Tu apertou... Funcionou... Aparece um diálogo. Verão. Drancado. Podia ter o diálogo. Que as vezes falha o teclado. A gente fica naquela. Não tá tendo. Que escroto velho. Que escroto. Que escroto. Caraiiii. Não dá com o símbolo do nazismo. Ainda atrás. Que escroto. Que uma coisa não tem a ver com a outra. A ideia desse jogo aqui é... A ideia desse jogo aqui é... A ideia desse jogo aqui é basicamente um cara perdido. Mais ou menos a ideia do... Eu não sei que mais ou menos ideia... Um terror. Um terror talvez. Não sei. Um jogo de tiro. Comum. Aí o cara vai e bota o símbolo do nazismo. Tipo... Cadê o Hitler? Tamo em campo de concentração então? Não sei. Tá. Como todo bom jogo desses. Pelo menos antigamente era assim. Essas caveiras obviamente tem alguma coisa pra fazer com elas. Elas tem alguma ligação com a saída. Pelo menos era pra ser assim né. Será que com o nazismo aqui dá pra fazer alguma coisa? Deixa eu ver. Ainda não. Dá pra fazer nada. É bem 64 bits mesmo. Bem... Leve. Nada muito... É aquele jogo. Nada... Nada a declarar. Vamos olhar aqui. Não. 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 Nada. E o pior é que esse jogo eu acho que nem remasterização de nada. O cara criou isso aqui... No final de semana. Vamos lá. Ele mais os amigos criaram isso aqui no final de semana e botaram. Vai que dá certo. De fato... O jogo funcionou, mas... Não é prático. Onde que tá a saída? Legal. Normalmente onde tem... A dificuldade do jogo... É quando você acha uma... A saída. Inclusive uma forma do jogo indicar isso pra você. Você encontrou a dificuldade... É sinal que você encontrou a saída do... Daquele lugar que você estava. Só que parece que aqui não é muito isso não. Que eu acho que eu já testei todas as caseiras. Nenhuma delas foi com olho vermelho ou algo semelhante. Acho que a arma não muda muito isso não. Vamos ver. Não. Não. Negativo. Você. Você. Não. E o jogo nem é multiplayer pra ajudar. Não. Não. Tem nada. É aquele basicão... O basicão mesmo. Vamos ver o simbolo do nazismo. Não. Não. Acho que isso não vai abrir assim não. Será que está na parede alguma coisa? Sei lá. Deve ter. Que não é possível... Uma sala assim sem saída. E... Que não abre a porta de novo né. É o mais complicado. É... Acho que vão ser obrigados a ficar por aqui cara. Que meu deus. Ah. Que estranho cara. Isso aqui deve com certeza descer. Só que... Deve descer. A fase deve continuar aqui pra baixo. Se der pra passar né. Por que que acontece. Pô. Se desce pra passar ali pra baixo né. Que não importa o que tu faça aqui. Meio que não está mudando muito. Deixa eu tentar o último detalhe. Antes da gente... Da gente deixar o jogo pra trás. Apertar o ENTER aqui nessas caveiras ali atrás. Vai que isso aqui tem a mesma ideia da porta. Não. Ó. Bem perto ó. Pra descartar qualquer hipótese. Parece que... Não é muito... Que eu imaginava ser não. Grande merda. Então é isso galera. Vamos então ficar por aqui. Né. Vocês viram que não... Tem nem chance de sair disso aqui né. E nem voltar. O jogo te travou aqui. Deixa eu ver. É. Num jogo. Tu nem volta mais. Entrou se fodeu. Então é isso galera. Nós vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo. E lembre-se. Não sai daí. Que nós já voltamos com mais um vídeo. Desculpem pelo jogo não ser aquilo que nós imaginávamos. Mas acontece esses problemas. Falou galera.